Elfael Detona, original Mas ela quer se envolver Viu, Danny ficou emocionada Ela quer sentir prazer Ela quer dar Uma namorada Uma namorada Três namoradas Quatro namoradas Uma namorada Duas namoradas Três namoradas Quatro namoradas Não tá levado, não tá levado, não tá levado Então vem por cima de mim Se você tá preparada Então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho Pra tu ficar relaxada Vem dar Uma namorada Vem dar Duas namoradas Então vem Fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho Pra tu ficar relaxada E aí Elfael Detona Já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo Vem dar Vem dar Se você tá preparada Namorada E aí E aí Elfael Detona Original Original Tchau 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 Tchau